O primeiro erro, o primeiro erro foi da Raquel. Delegou, tem que fazer. Querendo ou não. É o jogo, velho. Eu acho que é o momento do reality que você espera que o fazendeiro, o novo fazendeiro, venha botar a delegação dele e a cara de cada um. É. É o momento, cara. Tem que fazer, tem que fazer. Você acha que eles gostaram de estar na vaca e no touro? Não gostaram, velho. Ficaram quietos, fizeram. Porque é muito feio. É o momento da vingancinha. Se você negar, não vou fazer, acabou. Ainda não é muito feio. Esse foi o primeiro erro ali, inegável, entendeu? Mas no primeiro dia ela perguntou, eu sabia que ela ia fazer isso. Em algum momento. Com o Yuri ela tentou ali. Mudou, né? Mas ele é muito bom coração. O Yuri é muito bonzinho, assim, sabe? E aí ele já trocou logo, entendeu? Ela falou, é muito pesado, tal, não sei o quê. Ele não persistiu. É, mas ia ficar chato pra ele... Ficar persistindo ali, entendeu? Eu ia começar uma briga que talvez não era pra ele, assim. É, acho que pra ele... Mas ela no primeiro dia, quando a zootecnista, sabe? Sim. Zoologa, não. Zoologa. Não, acho que é a zootecnista. Zootecnista. Que ela veio explicar pra gente aqui como é que é que eu cuido dos animais, a coisa toda que tem que ser o procedimento. Ela perguntou, isso é obrigado a fazer? Tipo assim, eu tenho o que fazer? Sim. Aí eu não. Aí ela, então, não, né? Mas é... Você pode pedir pra eu trocar, mas... Não, não é obrigatório fazer. Se você não fizer, vai ter que vir o fazendeiro a fazer. Ai, mas é muito abuso. Por exemplo, a Jane, eu acho também que ela sairia muito por cima se ela... Pegasse, batesse no peito e fazia. Mas ela não engolia aquele oriço, não. Porque era isso que a Raquel queria que acontecesse. Ela não engolia esse oriço, não. Depois, eu acho que ainda nem foi isso. Eu acho que foi o deboche. Foi o jeito de... Vai lá fazer as ovelhas sim, sua nova função. A Raquel perdeu pra arrogância e a prepotência dela. Perdeu pra isso. Sua nova função, as ovelhas, vai fazer sim. É, usou uma argumentação que não tinha sentido. Ali eu concordo que... Qual a argumentação? É que ela falou, ah, já fiz o lixo semana passada, tô com a mão tudo machucada e não consigo fazer. A gente fez o lixo e foi pra vaca. É, então, foi uma argumentação que não teve sentido. E aí foi piorando, né? Foi fazendo o clima tenso ali. E, tipo assim, a atitude do Lucas também não foi legal, cara. De inflamar, sabe? Cara, é que... Eu não sei se eu tenho uma visão errada das pessoas, mas ali eu acho que ele realmente perdeu o controle, velho. Vocês acham que foi, tipo, vou botar pilha de propósito? Você acha que foi? Absoluto. Como assim, de propósito pra acontecer alguma coisa com a Raquel? Não, não pra acontecer, pra piorar a situação. Eu acho que, sabe por quê? Eu sinto que ele perdeu o controle mesmo. Não, amigo. Sabe por quê? Desde a hora que apareceu assim. Aí a gente subiu. Aí tomamos três punição. Aí subimos. Precisamos fazer imediatamente, lalalalala. Que senão ia tomar a punição. A primeira coisa que ele fez foi falar pra lá. Não vai. Não vai. Então, ele contou pra gente na academia que ele falou o contrário. Aquele momento na orelha ali. Ele falou, não vai, cara. Não vai. Ele falou assim, que ele falou, vamos lá, senão, tipo, vai tomar punição. Eu vi, cara. Antes dele falar assim, antes dele botar a mão onde eu tava falando. Não vai. Não vai. Ó. Aí foi e falou alguma coisa no ouvido dela que eu não vi o que foi. Mas antes ele falou, não vai. Então, tipo assim, eu acho que a questão do inflamar é mais pela questão do que ele tava falando com a gente outro dia. Eu tava no dia que ele falou que ele tava aparecendo. Eu ia chegar nesse ponto. Eu acho que tem uma galera de reality, até os que nunca participaram, mas que amam assistir, eles querem ser protagonistas. E na cabeça deles, ser protagonistas é estar no meio da treta, porque isso viraliza lá fora. Bem ou mal, tá viralizando lá fora. Então, eu acho que ele puxa muito pra esse lado. Igual ele falou na cozinha, eu acho que tinha que sair mais pessoas, porque eu tô sentindo que eu tô meio apagada e tal. Eu falei assim, vamos tretar então, mãe. Eu fui e já dei uma, né? Aí ele falou, não, mas eu não quero brigar com você. E essas brigas armadas também, ninguém merece. Só que eu falei, zoando. Eu não vou tretar com ele se eu não tiver motivo. Mas eu acho que ele fica muito nessa. Aí agora não quer viralizar com treta, tá formando um casal fake. É o cara que é fake. Eu acho, tipo assim, como ele é um menino muito imaturo ainda, pode ser que ele tenha ficado envolvido. Um pouquinho, que seja, mas eu acho que ficou. E ela já é mais malandra. E tá usando ele. Ela falou como eu queria conversar comigo. Chegou no quarto e falou assim, agora é sua vez. Quase que eu fiz assim pra ela. Agora eu vou aqui. Você que decide a hora que é minha vez de conversar, não? Você perguntou se eu quero conversar? Aí eu falei, tô conversando com a Lili. Aí ela falou assim, enquanto você puder, você me fala, fala. Aí depois ela voltou, ela já tava de pijama. Ela falou assim aqui, o que eu quero falar com você não é nada relacionado à situação do Tomzão, não. É coisa minha e sua. Eu falei, beleza. Amanhã a gente conversa. Só que porque... Será que ela tá achando que ela vai vir conversar comigo pra falar... Igual ela falou com a Lili? Porque quando eu viro e falo assim, vamos conversar, é pra resolver algum mal entendido. É, é, exatamente. Não é pra impor meu ponto de vista. Imagina eu falar assim, Henrique, quero conversar com você. Eu acho que o seu jogo é sujo, eu acho que o seu... A conversa vai... É, assim, o seu jogo é sujito.